O mutirão do júri aqui na Faculdade Uninassal julgou 11 processos de crimes dolosos contra a vida, entre tentativas de homicídio, homicídios e um feminicídio. 11 magistrados, além de promotores de justiça e defensores públicos, trabalharam na força-tarefa que julgou processos oriundos da 8ª Vara Criminal da capital. Nesse júri, o réu Diego Ronaldo da Silva foi condenado pelo Conselho de Sentença a 14 anos e 2 meses de prisão, pelo assassinato de Luciano José da Silva em 2010. O mutirão foi importante para dar celeridade a esse julgamento, era um processo que estava inserido em meta, cobrado pelo CNJ, então foi importante essa ajuda dos outros magistrados, ao colega da Vara Beneficiada, para que a gente pudesse dar esse andamento e melhorasse cada vez mais os índices do Tribunal de Justiça.